Quica, 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 que calor, salvador misericórdia Olá pessoal, Maurício Lidio aqui de novo na sua telinha ou na sua teluna ou no seu celular Não sei onde é que você assiste esse vídeo ou se você assiste E hoje o tema do vídeo é segura esse bloco Ultimamente vem se realizando muitos estudos sobre como o uso das redes sociais anda afetando a saúde mental dos seus usuários É tudo muito novo, as redes sociais, o uso do celular como uma extensão do nosso braço A gente mexe muito no celular o tempo todo E o que esse uso desenfreado das redes sociais, a busca por status, por likes O que isso tudo ia causar nos usuários Grandes redes sociais vêm tomando medidas visando o bem-estar e a saúde mental dos seus usuários Por exemplo, o Instagram tirou recentemente a quantidade de likes que ficava visível para os usuários A tendência é que as redes sociais cada vez mais visem o bem-estar do seu usuário E traga ferramentas e novas formas de utilizar as suas redes sem afetar tanto assim E aí entra o tema do vídeo, o segurança e bloque As redes sociais, na verdade, nada mais são do que um recorte das nossas vidas Então é muito comum que a gente seja bombardeado o tempo todo por fotos bonitas, momentos felizes Corpos perfeitos, corpos e belezas padronizadas E isso não vem fazendo bem para a gente, sabe? A gente está sendo bombardeado o tempo todo e às vezes a gente está num momento que não é bacana Abre a rede social e recebe essa quantidade de fotos e de momentos bonitos e belos As pessoas muitas vezes fazendo coisas que você não pode fazer Que você não tem condições financeiras de fazer ou de ter Engraçado que eu pensei no tema desse vídeo e vi um post que um amigo compartilhou Sobre algo chamado unfollow terapêutico Que já vem se trabalhando isso nas terapias, né? A necessidade de você dar um unfollow é bloquear alguém Ou até mesmo silenciar essas pessoas A sua saúde mental, ela é prioridade Você tem que priorizar a sua saúde mental Então se alguém não está te fazendo bem, você tem que bloquear Ou deixar de seguir Eu ando fazendo muito isso, assim Eu percebi que tinham pessoas que vivenciavam coisas na vida que eram gatilhos em mim Seja, sei lá, um conhecido que tem uma condição financeira melhor Enfim, nasceu de uma família rica, é privilegiado e fica postando o tempo todo Suas viagens, os seus equipamentos eletrônicos Tudo aquilo que a pessoa vivencia e por muito tempo a gente se julga Porque a gente acha que a gente é obrigado a ser exposto a isso e ficar feliz com tudo isso Se a gente não fica feliz, acende aquele gatilho assim Meu Deus, será que eu estou sendo invejoso? Ai, que horrível isso, sabe? E você começa a se julgar e se culpar por um processo que na verdade é coletivo Muita gente se sente mal ao ficar sendo exposto a determinado tipo de conteúdo A dica que eu dou é, faça um teste Pega aquela pessoa que você clica no story que te incomoda Tem algo dentro de você que faz assim, ó Algo te incomoda Então silencia Começa silenciando os stories Se a pessoa posta muito Depois silencia os posts Caso você não queira simplesmente deixar de seguir a pessoa A gente entende que as relações humanas estão cada vez mais refletidas no mundo virtual Então é normal que a gente não queira perder o contato virtual Até porque às vezes é uma pessoa que você não vê muito no dia a dia Ou quase nunca encontra Então o link que vocês têm é exatamente o virtual E você não quer tirar totalmente essa pessoa da sua vida Então faz o teste do silenciar E funciona muitas vezes Silenciando você vai parar de ser exposto àquele tipo de conteúdo que tá te incomodando de alguma forma Apesar de eu ter brincado que o tema do vídeo é Segure-se-Block Eu acho que o Block, ele tem que ser uma ferramenta pra ser usada com cautela Acontece muito com, sei lá, aquele colega de trabalho Que você quase não troca muita conversa Mas ele vai e começa a te seguir no Instagram O que fazer? Pessoas que estudaram com a gente Amizades antigas Amizades de infância A gente muda o tempo todo no decorrer da vida A gente tá em constante processo de evolução e mudança Quem estaciona, na verdade, tá vivendo a vida errada A ideia é que você, a cada ano, a cada mês, a cada fase da sua vida Você cresça, você melhora, você abra mais sua mente E acontece muito de você ter conhecido alguém numa determinada fase da sua vida Que não faz mais sentido estar na sua vida hoje em dia Mesmo de uma forma virtual Às vezes é uma pessoa que politicamente diverge do que você pensa Às vezes é uma pessoa que é preconceituosa Às vezes é uma pessoa que tem questões diversas E você percebe que não cabe mais manter ela ali Mas você fica preso com Ai meu Deus, o que é que ela vai pensar? O que é que ela vai falar? Será que alguém vai questionar? Sabe? Liga o foda-se Nesses momentos, às vezes É necessário ligar o foda-se E dar o bloco Deixa de seguir Tira essa pessoa de acompanhar a sua vida também E tá tudo bem, gente Tem que entender que tá tudo bem O que a gente tem dificuldade de entender É que tudo tem um ciclo na vida, né? Sejam relacionamentos amorosos Amizades E às vezes Aquela amizade não vai durar pra sua vida toda Determinada vez eu li uma matéria Não lembro se foi um estudo Desculpa, gente Às vezes eu não trago as referências Eu esqueço Era um estudo que falava sobre Um processo que todos nós passamos Ali pelos vinte e poucos anos De um filtro de amizades Acontece às vezes A gente sai Tá na balada E ai, eu te amo Eu te adoro Conhece gente Leva todo mundo pra sua rede social Ficava aquela briga por números, né? Você quer ter milhões de seguidores Então era comum que você saísse Seguindo todo mundo E deixando as pessoas te seguirem Isso resulta às vezes Que você leva pessoas pra sua vida Que não significam muito Mas o estudo, na verdade Eu me perdi um pouco Voltando O estudo falava mais sobre os filtros de amizades Não necessariamente esses conhecidos Que a gente tem na vida Mas assim Pessoas que eram nossos amigos Ou amigas Mas que passando por esse filtro Porque você tá fortalecendo o seu caráter Você tá se tornando adulto E crescendo cada vez mais É normal que você passe por esse período De filtro de amizades Então é muito comum Que a gente tenha muitos amigos Ou não Tem gente que é mais reservada, né? Mas é comum que a gente tenha muitas amizades E nos vinte e poucos Vinte e tantos A gente faça um filtro De quem fica E de quem sai da nossa vida E como eu falei É importante que a gente entenda O fim dos ciclos Às vezes uma amizade Ela funcionou Naquele período Com você Com aquela cabeça Você era aquela pessoa Aquela O seu amigo Era aquela pessoa também Vocês eram pessoas específicas Em um recorte De universo momentâneo Certo? Só que hoje em dia Já não faz mais sentido Vocês foram por outros caminhos da vida Foi muito comum Pra mim, por exemplo E acho que Pra todo mundo Sei lá Pessoas que estudaram com você Começam a te seguir Nas redes sociais Às vezes você até deixa E quando vai ver aquela pessoa Só posta merda, sabe? Só posta coisas Idiotas Que você fala Meu Deus, socorro Então Não faz sentido manter Esse filtro Que acontece naturalmente Na nossa relação, né? Com nossas amizades Ele deve ser utilizado Nas redes sociais também Algo que é bem comum E problemático também É... Familiares tóxicos São aquelas pessoas Que estão ali Só sugando sua vida, sabe? Só querendo Fazer uma fofoquinha Dar um print Sabe? Alguma coisa Inclusive Instagram Cadê a ferramenta Que disse que ia avisar Quando a pessoa dava Print de story? Estamos esperando até hoje Aliás, não faz não Que nunca mais A gente vai poder fazer Uma fofoquinha Aquele printzinho Do amigo se passão Mas sério É muito comum A gente criar Barreiras Quando tá se tratando De familiares Mas gente A gente tem que desconstruir Que laço sanguíneo É uma das coisas Mais importantes do mundo Porque não é Minha dica é Ligar o foda-se mesmo Se tem aquele parente Que você sabe Que é fofoqueiro Que tem energia ruim Que você não gosta Dessa pessoa Olhando lá No seu interior Às vezes a gente Não quer falar Pô, não gosto Da minha tia tal Não gosto Porque ela é mentirosa Ela é tóxica Porém Lá dentro Você enxerga Você olha pra dentro E sabe que você Não gosta Desse parente Desse familiar Então não tem pra que Manter na sua rede Muitas vezes a gente fica Ai meu Deus Se eu encontrar essa pessoa Ela vai perguntar Já aconteceu comigo De um parente Tá silenciado Ou restrito Na minha rede social E ele questionar isso Primeiro que eu acho Que é um pouco De falta de noção Enfim Esperar a noção De um parente imbecil Mas tudo bem É muito falta de noção Você questionar Na cara de alguém Assim Criar um Uma cena Uma celeuma Enfim Um momento Em que você vai Questionar Não tô ouvindo Seus stories Ah nunca mais Você postou stories Nunca mais Viu seus posts Talvez você esteja bloqueado Meu querido Meu caro parente Horrível Talvez você esteja bloqueado Então Não cabe esse tipo de pergunta Mas já que a pessoa cria Sai ali pela culatra Ah não sei Não tô usando muito A gente tem que aprender A ser mais verdadeiro E assumir as coisas As vezes sabe Primeiro que eu acho Que esse questionamento É bizarro Mas se alguém Que você deixou de te seguir Te questionar E você achar necessário Falar Olha eu deixei de te seguir Porque Você postava muito Sobre Sobre certas coisas Que não Combinavam comigo Não gostava de ver Mil formas E mil desculpas Mas o que não pode É manter uma pessoa Que tá te fazendo mal É uma pessoa Que você sabe Que você não vai poder Ser você Na rede social Você não quer tirar Ali alguns familiares As vezes a mãe Tá seguindo a gente A gente porra Não quero Não quero postar Certas coisas né Que a gente Quer postar E ali a mãe Ou um parente Tá acompanhando Alguém que é muito próximo Que tem seus defeitos Mas a gente releva Porque as vezes A relação é muito próxima A familiar É de um irmão É de uma pessoa Do convívio diário Crie ela seu filtro De melhores amigos E ponto Parente Tóxico Amizades Que não significam Mais nada Segura Esse bloco Ou silencia Ou deixa de seguir É necessário Porque a sua saúde mental Em primeiro lugar As vezes a gente Tá num momento De ansiedade Ou um momento De depressão Ou simplesmente Um dia ruim mesmo Você abre o instagram E só vê Felicidade Ou só vê momentos Que vão te deixar Mais pra baixo Stories de pessoas Específicas Eita que sede Ei Tô tentando gravar aqui Ei Depois você bebe ela Cachorro tóxico Então vai lá Pratica o seu Como é o nome lá do Follow terapêutico Deixa de seguir as pessoas Que geram Enfim Questionamentos negativos Em você Faz você se duvidar Faz você ficar pra baixo De alguma forma E as vezes a culpa Não é nem da pessoa Ela só tá vivendo A vida dela Curtindo a vida Da forma dela Ela postando as coisas Que ela quer Ela tem todo o direito Mas ao mesmo tempo Você deve filtrar Você deve manter A sua rede social O mais saudável possível Se a gente for contar Quantas vezes por dia A gente abre o instagram E todas as redes sociais Em geral São muitas vezes Sabe Então cabe a você Deixar o seu feed O mais saudável possível Feed Ah Então cabe a você Deixar a sua timeline O mais saudável possível Pessoas que não significam Mais nada Tchau Ex-contatinhos Que não cabem mais manter Tchau Aquele ex Que você não quer Deixar de seguir Mas que Tá te fazendo mal Silencia Ou se você achar melhor Deixa de seguir também A rede social é sua Você define Quem fica E quem sai A gente passou por um filtro Recente muito grande De familiares E de amigos Que foi Enfim O golpe A crise política E as eleições Isso tudo foi muito importante Pra gente fazer vários filtros Nas nossas redes sociais É importante Fazer filtro É importante Bloquear É importante Deixar de seguir É importante Silenciar É importante Deixar no restrito Então fiz esse vídeo Mais como uma provocação Pra que você não tenha medo De bloquear Quem for necessário De deixar de seguir Mesmo E assumir isso Filtrar As pessoas Da sua rede social É importante Deixar a sua timeline Mais saudável possível Sabe A gente se queixa muito Das pessoas Mas as pessoas Só estão nas nossas vidas Porque a gente traz E porque a gente permite Então não adianta reclamar Se é você que tá Permitindo isso Se é você que tá Mantendo Se é você que tá Visualizando Então é isso Quem gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Quem não gostou Vai tomar um bloco Tô brincando Não fica me arrastando não Nino Tô num processo aqui Criativo E de pegar o tranco Pra ficar me julgando